O ano é 1968, acompanhada do príncipe Filipe, a rainha Elizabeth II desembarca em Brasília. No roteiro, uma visita ao Jardim de Infância da 308 Sul, a quadra modelo da nova capital do Brasil. E foi aqui que a monarca pôde conhecer uma das marcas registradas da nossa cidade, os cobogós. Cobogós são esses blocos vazados de concreto ou cerâmica que permitem a entrada de ventilação e luminosidade nos ambientes. O nome surgiu da união da primeira sílaba dos sobrenomes dos criadores da peça, que tem gingado brasileiro como a pitada gringa e que ganhou vida como elemento decorativo. E, honey, onde você está? Eu sou da Noruega. Você conhece Cobogó? Cobogó, não sei muito bem o que é isso, mas estamos aqui na quadra, a superquadra, para aprender, para saber mais de Brasília. Já viu isso na Noruega? Não, não existe lá, não. E acha bonito? Muito bonito, é muito funcional. Eu gosto disso. Deixamos entregue ao esquecimento e ao juízo da história os que não compreenderam e não amaram esta obra. Deixamos entregue ao esquecimento e ao esquecimento.